É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Slytheria aqui no nosso canal Será que a gente consegue chegar no top 10 dessa vez? Nosso último resultado foi 4.257, vamos ver se a gente chega lá agora Eu estou com a mesma skin do último vídeo Vamos lá Para quem não viu o último vídeo, eu dei algumas dicas e truques de como fazer para poder crescer rápido em Slytheria Algumas coisas que você pode fazer Se você quiser mudar a skin também é só dar uma conferida na nossa playlist de jogos grátis para PC galera E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias De diversos jogos, jogos para PC, jogos para Playstation, Xbox One, enfim Caramba, cara grandão aqui do lado, eita fé, um gigante Se esse gigante morre, é feito Bom, ele não morreu, mas morreu um aqui do lado Tem que tomar cuidado com os lags do jogo Porque às vezes você acha que está virando, mas ele demora um pouquinho mais para virar Ai, morri Vamos lá, vamos tentar de novo Não dá para terminar não Vamos lá, vamos tentar de novo caramba, eu to vendo esse cara aqui, eu acho que é o número 1 do rank, já pensou se esse cara morre? caramba, o cara é tão grande que eu to até bugando perto dele caramba, tem um outro ali do outro lado também, gigante opa, é hora de voltar aqui o tamanho do cara, gigante vamos dar uma circulada nele aqui, porque se esse cara morrer dá pra chegar no top 10, tranquilo olha o outro enorme aqui do outro lado assim ele não vai morrer não, ele tá dentro dele só olha lá, morreu um aqui tomara que nenhum outro tenha visto aí peguei tudo pra mim já estou em 132 de 600 pessoas aqui caramba morreu um grande aqui me dei bem me dei bem comecei pequenininho, mas bem rápido já fiquei grande só o número 88 nada mal hein vamos lá vamos lá, tem muita coisa pra fazer aqui ainda chegar no top 10 não vai ser fácil não mas o meu recorde tinha sido 4 mil e pouco né estou com 3 mil estou com 3 mil e pouco agora tem comida aqui opa, opa se deu mal trouxa vou tentar me pegar vou tentar me pegar o outro aqui bicho quase hein a gente está quase do mesmo tamanho ah, morri 4 mil e 991 um novo recorde bom galera vou finalizando esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito extenso quem sabe no próximo a gente chega no top 10 aí obrigado a todos por terem assistido galera até o nosso próximo vídeo e valeu